Somos mulheres, jamais esqueceremos, trabalharemos com a sociedade. Somos formadas, somos capazes, agora é nossa vez, queremos progredir. Somos mulheres, jamais esqueceremos, trabalharemos com a sociedade. Somos formadas, somos capazes, agora é nossa vez, queremos progredir. Somos mulheres, jamais esqueceremos, trabalharemos com a sociedade. Somos formadas, somos capazes, agora é nossa vez, queremos progredir. Somos formadas, somos capazes, agora é nossa vez. Somos formadas, somos capazes, agora é nossa vez. Amém. Amém. Emém. Mazimai, number one. Kanata shika, maneshe kurnima. Manda visa, number one. Mainire number one. Canata Sica Não é milanícopo Escola não é milanícopo Escola não é milanícopo Ma pira historial Não é milanícopo Ma pira historial